Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Viaturas passarão a ser enviadas para as ilhas minutos antes de cada elevação da ponte do Guaíba. A nova estratégia foi definida após assaltos a motoristas que aguardavam o instamento da ponte na BR-290. Os policiais vão fazer abordagens nas estradas das ilhas, por onde os criminosos fogem após os assaltos. A ação não muda o policiamento na rodovia, que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. O comandante do 9º Batalhão Tenente-Coronel Eduardo Amorim diz que vai manter contato com a Concepa para ser avisado com antecedência e conseguir sempre estar no local. Além das guarnições, o batalhão de aviação da Brigada Militar será avisado e deve enviar um helicóptero para acompanhar as elevações do vão móvel. Mas dependerá das condições climáticas e da disponibilidade da aeronave. A Concepa diz que não tem responsabilidade pelo policiamento e que continuará avisando os policiais sobre os horários do instamento, assim como faz com o restante da população.